Professor, você fez o seu segundo amistoso, tiveram algumas mudanças em relação ao primeiro. Qual era o teu objetivo com essas mudanças e se você conseguiu ver o que você esperava já para esse segundo amistoso? Olha, a gente, como você bem falou, a gente fez algumas alterações ali como opções de técnica, né? Para a gente ir montando a nossa equipe, já visando o jogo contra o Lagarto, a gente viu situações importantes, mesmo com a fragilidade do adversário, né? Mas quando a gente solicita um jogo treino é para que a gente possa ver o nosso desenrolar, né? O nosso desempenho durante as ações do que nós treinamos e do que a gente nos propusemos a fazer. E os meninos têm um entendimento grande, né? Estão buscando esse entendimento também entre eles. Um ou outro já trabalhou junto em setor de campo, então isso facilita para que eles possam ajustar mais rapidamente. E a gente está vendo uma evolução boa, né? Tanto física, técnica, agora um pouco mais tática, né? E volto a frisar, mesmo com a fragilidade do adversário, né? Em nos atacar principalmente. Mas tem tido desempenhos bons, tanto ofensivos como ações defensivas também.